A receita total do clube subiu 10,9% na última temporada. O lucro líquido passou de 36,9 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais, no ano passado para 38,5 milhões de euros, cerca de 112 milhões de reais. Apesar de reforçar a posição de clube mais rico do futebol mundial, a direção do Real foi criticada por vender os meias Angel de Maria e Xabi Alonso por um total de 85 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais. O clube, porém, gastou 100 milhões de euros, aproximadamente 291 milhões de reais, para trazer as estrelas Rames Rodrigues, Toni Kroos e Keylor Navas. O presidente do time, Florentino Pérez, defendeu sua decisão de vender de Maria. Ele afirmou que o argentino queria um aumento de salário que o colocaria como o segundo mais bem pago do clube, atrás apenas do melhor do mundo, Cristiano Ronaldo.